E olha só, a falta de documentos pode impedir o exercício pleno da cidadania e dificultar a inclusão social da população em situação de vulnerabilidade. Sem documentos, essas pessoas não têm acesso a direitos básicos, como saúde, educação, trabalho e assistência social. Em Teresina, uma ação da justiça itinerante pretende mudar essa realidade. Acompanhe. O aposentado Antônio Batista vive há dois anos com a companheira Antônia. Com o intuito de oficializar a união, o casal recorreu a um serviço da Corregedoria do Foro Extrajudicial do Piauí, em parceria com a justiça itinerante e a Defensoria Pública. Nós estamos procurando ver se habilita o nosso casamento, porque por enquanto nós só moramos juntos, não somos casados. Aí nós ficamos sabendo isso aí, nós estamos procurando a ajuda para ver se nós conseguimos fazer o nosso casamento. Porque no momento a situação está muito difícil, a aposentadoria é muito pouca, não dá para quase nada. Então aproveitando esse benefício aí do convênio e vamos ver se a gente consegue. A iniciativa visa facilitar a emissão de certidões de nascimento, de casamento e documentos de identidade. Além de prestação de assistência jurídica a quem não tem condições de pagar. Nesta semana o Teatro Torquato Neto, no centro de Teresina, é palco da segunda semana nacional do registro civil. Em vez de shows e espetáculos, o local vai realizar prestação de serviço gratuita à população em situação de vulnerabilidade social. O público-alvo é formado principalmente por pessoas em situação de rua, povos indígenas, a população em situação manicomial e egressos do cárcere. O foco será a emissão das segundas vias da certidão de nascimento. Coletar essa primeira via, essas informações, o registro antigo e atualizar. E a população sair daqui com a segunda via. E aqui também será disponibilizado o serviço da carteira única, da identidade. Em que eles saem daqui, tanto com a certidão de nascimento atualizada, como com a carteira de identidade. E lembrando, tudo isso de forma gratuita. Ou seja, a população terá uma grande oportunidade para, de forma rápida, sem burocracia, sair daqui com essa documentação. A segunda semana nacional do registro civil Registre-se acontece até o próximo dia 17 de maio do Complexo Cultural Clube dos Diários. O atendimento ao público ocorre das 8 da manhã às 3 da tarde. Segundo o juiz auxiliar, a iniciativa deve emitir 400 certidões a mais que a primeira edição. A gente tem uma expectativa de, no mínimo, 1.500 atendimentos. A gente vê hoje os cartórios com filas muito grandes para a emissão da segunda via de nascimento. Por quê? Porque para tirar a nova carteira de identidade é necessária a certidão atualizada. Então a gente tem uma grande expectativa de que esse ano, em decorrência dessa maior divulgação da necessidade de uma certidão de nascimento atualizada para fins de expedição da carteira de identidade, que a população vai comparecer. A gente chama mesmo, com a gente, para que todos possam se fazer presente. Quem já recorreu a este serviço ficou satisfeito. Isso aqui, para muitos, é, diga assim, barato, né? Mas para muitos não é. Porque quem não tem renda nenhuma, é que torna caro, né? E o serviço deles é muito útil para a gente. O meu, posso receber até amanhã. O dele, deram cinco dias úteis, porque vai para o e-mail. Aí eu vou imprimir, ou então ser digital, né? O próximo passo é eu receber e quero colocar os não para casar, no civil. E agora é só a expectativa de casar. Fé em Deus e Nossa Senhora, né? Abençoar mais e mais nosso casamento, nossa vida. Amém.